Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis aqui com vocês. Vamos apresentar neste vídeo uma resolução para a seguinte questão. Ceará, Corinthians, Fortaleza, Cruzeiro, Bahia, Náutico e Goiás disputam um campeonato de futebol em cuja classificação final não pode haver empates. Qual é o número de possibilidades de classificação para os três primeiros lugares desse torneio, sabendo que o Fortaleza sempre fica na lanterna? Que maldade com o Fortaleza, né? A observação, ficar na lanterna significa estar em último. Bom galera, vamos partir agora para uma resolução, mas antes já deixa aquele like se você apoia esta iniciativa. Professor, queremos saber o quê? O número de possibilidades de classificação para os três primeiros lugares desse torneio. Então temos aqui, ó, primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Quantas são as possibilidades para o primeiro lugar? Professor, quantos times a gente tem aí? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete possibilidades para o primeiro lugar, professor? Não, porque ele disse que o Fortaleza sempre fica em último lugar. Então temos sete times. O Fortaleza sempre vai ficar em último lugar. Então ele nunca vai aparecer entre os três primeiros. Então a gente já pode eliminar o Fortaleza dessa contagem, ok? Então, professor, existem seis times com possibilidade de ficar ali no primeiro lugar. Muito bem. Então você pode escrever aqui, ó, seis. Bem aqui, existem seis possibilidades para o primeiro lugar. Uma vez que a gente coloque um time no primeiro lugar, ainda vão restar cinco possibilidades para o segundo lugar. Uma vez que a gente já tenha colocado um time no primeiro lugar e o time no segundo lugar, ainda restam quatro possibilidades para o terceiro lugar. Agora é só multiplicar que você vai encontrar o número de possibilidades de classificação para os três primeiros lugares desse torneio. Professor, fácil assim, esse é um problema que pede que a gente calcule o total de sequências que a gente pode formar, certo? Sequências com três elementos. A ordem importa aqui. Então nós determinamos que existem seis possibilidades para o primeiro lugar, já que o Fortaleza sempre vai ficar lá no último, ele nem interessa. Então, seis possibilidades para o primeiro lugar. Uma vez que a gente coloque um time no primeiro lugar, ainda existem cinco times que podem ocupar o segundo lugar. Uma vez que a gente coloque um time no primeiro e um time no segundo, ainda existem quatro times que podem ocupar ali o terceiro lugar. Então, pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicar para a gente saber o total de sequências que a gente pode formar. Seis vezes cinco, quanto que dá, dá trinta, professor. E trinta vezes quatro, quanto que dá, professor. Se três vezes quatro é doze, então trinta vezes quatro é cento e vinte. Portanto, o item correto é o item B de bola. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei, compartilhe. Um abraço e até a próxima. Tchau!